Olá, tudo jóia? Meu nome é Murilo Nunes, estou aqui para te oferecer um dos cursos mais fantásticos, que é o curso de Portaria e Vigia. Esse curso você pode fazer online, EAD. Esse curso é disponibilizado para você, você pode fazer o dia que quiser e a hora que você quiser. E você vai receber a melhor apostila hoje do mercado. A apostila totalmente confeccionada pela Vestical Treinamentos e você vai receber o certificado. Esse certificado te habilita a trabalhar em Portaria e na área de Vigia. Você vai receber aí no seu e-mail um curso fantástico. O curso, a certificação e a apostila completa. Quer saber mais detalhes? Eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, o nosso site. Clica ali que você pode fazer o curso através do site, o pagamento, divide em várias vezes no cartão. E se você quiser bater um papo comigo e tirar qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo, nos comentários, mas você pode me chamar aqui, que é o 629-9501-0160. Vou estar aguardando por você, tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.